Do jeito que eu gosto, no Bota na Roda! Bota! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Olha a serenona! É o momento que realmente... Eu juro pra ser... São perguntas... Olha no olho, cara! Essa é a parte que eu... Isso aqui é olho no olho, é só pra constranger o convidado! É simples! Vocês chegaram mais perto só pra ficar na mão! Vamos lá, vamos começar? Vou começar com você! Pode vir! Vai! Ô Albânio, onde que o carnaval é mais forte? Salvador ou Guarapari? Responda o porquê? Ah, o mundo sabe! Isso aí, pô, enfim, pergunta... Guarapari, porquê... Não, Salvador se inspira em Guarapari, né? É isso! Guarapari, meu amigo, é uma loucura! Famosa Guaraparice, né? Que é... Claro, pô! Obrigado, viu, Renato? Valeu! De nada! Obrigado! Tudo bem? É... Meu nome é... É Carlos 5kg a mais? Eu sou do jornal Pochete do Rafa? Ô, 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 Renato! Quando você vê um cara que tem aqueles stories que ele faz tanto stories que fica com um pontinho, você deixa de seguir ou você silencia ele? Eu bloqueio! Não, ninguém tem a vida tão interessante pra ter uns pontinhos pra todo mundo, dá uma raiva, eu vou passando e falo, cara, eu vou bloquear, não consigo mais. Eu tenho, eu tenho, aqui eu sou o Nandinho do Cebolitos Express, eu tenho... Cebolitos Express? Eu vou em todo salgadinho agora, ó, você prefere, o seu apelido era batata? Batata. Renato Batata, que bom que mudou isso. Renato é meu nome, batata era o apelido. É, isso, isso... Batata é o apelido. Então, sobre batata, você deve ser bom conhecedor, você prefere baroa, inglês ou doce? Baroa. João Elson, chefe do tráfico, já bebi contigo no after. Já bebi contigo. Obrigado é meu coelho. Prazer! Já bebi contigo no after. Olha só, você é uma pessoa que é muito envolvida em vários grupos sociais, assim, dentro da comédia eu acho que você é a pessoa que mais está envolvida em vários grupos então eu queria te perguntar, quantas pessoas cabem no seu círculo? Nenhuma uma boa pergunta eu espero que você esteja gostando da nossa casa aliás, as pessoas de casa, se vocês estiverem gostando usem a hashtag, a culpa é do Cabral não esqueça de marcar arroba comedycentralbr pra gente ler o seu comentário daqui a pouco a gente volta e aí, gostou? então não se esquece de seguir o arroba comedycentralbr e acompanhar um monte de conteúdo exclusivo que a gente faz, muito divertido e que só tem lá vai assistir, vai procurar em todas as redes sociais arroba comedycentralbr vai lá teu futuro vai ser lindo e aí e aí e aí e aí